Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje como que você faz para espelhar a tela do seu smartphone na sua TV da LG, é um passo a passo bem tranquilo e com certeza nesse vídeo aqui você vai sair com o seu smartphone sendo espelhado, tá bom? Não se esqueça, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e sem mais delongas, bora lá para o tutorial. Então maravilha pessoal, na sua TV da LG o primeiro passo que você tem que fazer é clicar nessa casinha do controle, logo após você vai cair nessa tela onde vai aparecer todos os aplicativos, vai aparecer os menus, HDMI e muito mais. O que você vai clicar é nesse campo aqui escrito dispositivos, logo após ele vai aparecer essa tela para você, que aí é a tela de conectar um dispositivo, então você pode conectar controle, smartphone, home theater, soundbar, fone bluetooth até mesmo né, fone de ouvido, um SSD. Mas como o intuito desse vídeo é ensinar você a como conectar o smartphone, eu vou dar uma dica extra para você que é como espelhar também o seu computador, tá? E aí você vai clicar ou PC ou smartphone, nesse primeiro exemplo ó, vou clicar aqui no PC, automaticamente ele já vai aparecer essa tela para a gente, você vai clicar em screen share, que vai espelhar a tela do seu PC na TV. Logo após, ele vai aparecer para a gente aqui ó, Miracast e você vai clicar aqui em iniciar, então você precisa iniciar o Miracast, para aí sim você conseguir fazer o espelhamento. Lá no seu computador você vai clicar em conectar e vai aparecer para você o nome da sua televisão da LG, você vai clicar sobre ela e pronto, ele já vai espelhar automaticamente aí a tela do seu computador na sua TV. Para desconectar é simples, basta que você clique aqui em desconectar e pronto, você já vai desconectar da sua TV. Para você que quer conectar o smartphone, você vai vir nessa mesma tela, aquela primeira tela que a gente entrou, porém você vai clicar em smartphone. Logo após, ele vai aparecer também aquela opção screen share e um detalhe interessante é que você pode compartilhar conteúdo que tem no seu celular, né? Ou você pode usar o seu celular como controle da sua TV, mas não é o intuito desse vídeo, tá? Aqui você vai clicar em screen share e logo após você vai clicar aqui em iniciar, aí sim ele vai liberar a função lá no seu smartphone. No seu aparelho é muito relativo, alguns smartphones tem aí escrito smart view, outros tem escrito conectar, espelhar, baixe a barra de notificações do seu celular, para você verificar qual está escrito aí no seu aparelho, tá bom? No nosso caso aqui é smart view e aí já vai ser listado aqui na parte de baixo o nome da sua TV, LG, webOS ou o nome LG com aí o nome da sua televisão, tá bom? Basta que você clique em conectar e pronto, automaticamente ele já vai espelhar tudo que você fizer na tela do seu smartphone na sua TV da LG. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado e não se esqueça, hein? Me ajude também, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação e comente aqui abaixo. Seu comentário é muito importante para o bom andamento e para o engajamento aqui do nosso canal, tá bom? Então, eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus